Quem está feliz aí com Jesus, dá um glória a Deus bem alto Não, foi fraco, vamos dar mais uma chance Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus É isso aí irmãos Crente tem que sorrir Sério Se você tiver algum problema nos dentes, você tem que procurar um dentista Quer ver? Mostra os dentes para o teu irmão, dá um sorriso aí para ele Qual é a reação dele? Vê aí qual é Dá um sorriso aí Vou adiantar para você Que no Overflow vai ter um sorteio de um clareamento De dente É Morfato ou de ontologia Ele vai estar fazendo um sorteio aqui de um clareamento Então vai ter muito sorteio, muita coisa boa Queridos, vamos estudar a palavra Agora, não há nada mais poderoso do que uma pessoa com a Bíblia aberta e um povo sedento para querer ouvir Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 Nesse momento não converse, não saia, não vá ao banheiro Não vá beber água, a não ser que seja realmente muito urgente Mas é o momento onde nós vamos meditar na palavra de Deus Segundo Timóteo, capítulo 2 Glória a Deus Quem achou, diga amém Diz assim Acharam? Ok Diz assim a palavra do Senhor Tu portanto, meu filho Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas Transmite a homens fiéis E capacitados a fim de que possam igualmente Discipular a outros Participa dos meus sofrimentos Como um bom soldado de Cristo Jesus Nenhum soldado em serviço Se permite envolver em negócios da vida civil Porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com o regulamento O lavrador que trabalha arduamente Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita Pensa bem sobre o que estou afirmando Pois o Senhor te fará compreender tudo Amém? Queridos, uma palavra simples, rápida e objetiva Que eu quero compartilhar nessa noite com você Eu quero mostrar para você o contexto da carta que Paulo escreve a Timóteo Timóteo era um discípulo na fé de Paulo E no capítulo 1 do versículo 15 Você vai ver Paulo relatando Alegrias e tristezas no ministério No versículo 15 ele fala assim Que abandonaram ele Em uma circunstância Mas também depois ele vai falar De Onesíforo Você que queria botar o nome do seu filho Vai uma dica aí Que muitas vezes abençoou ele Então ele está contando A parte ruim A parte boa Olha, nessa caminhada Com Cristo Eu já vivi momentos bons Mas já vivi momentos tristes também E ele está começando a relatar Algumas coisas que aconteciam com ele Aí ele vai dar uma instrução a quem? Ao seu filho na fé de Timóteo E a gente vai ver aqui Muitas lições Que a gente pode extrair Para a nossa vida No versículo 1 Ele começa dizendo algo muito interessante Ele diz assim Meu filho Fortaleça-te Aonde? Na graça Aonde? Diga mais alto Aonde? Na graça Todos nós Tira pelo dia de hoje Você teve alguma dificuldade? Você teve alguma adversidade? Você teve um estresse no trânsito? Ninguém se estressa no trânsito aqui? Glória a Deus Você teve alguma dificuldade? Durante a sua trajetória ao trabalho? Ou de relacionamento com alguém? Obviamente sim Obviamente durante a vida Ou de repente hoje Você está passando uma dificuldade muito grande Na área financeira Na área familiar Na área ministerial E Paulo Ele começa dizendo uma coisa Para Timóteo Você vai passar por adversidades O sol nasce para todos O câncer vem Para o filho do traficante E para o filho do crente O dia mal vem Tristezas vem A vida não é só feita de alegria Até porque a alegria Ela é episódica Ela não é constante Porque se fosse constante Não a perceberíamos E ele vai dizer uma coisa Vai ter momentos na sua vida Que você vai precisar de força Você que está aqui essa noite Talvez você está precisando de força Que você está desanimado E Paulo vai dizer uma coisa para ele Na caminhada da fé Toma um biotônico fontoura Quem lembra disso? Quem lembra? Fala, levanta a mão Parabéns Você tem mais de 40 anos fácil Então vamos lá Você vai tomar um espinafre do Popeye Quem lembra dessa? Quero ver 60 anos também Garantido aí Estava fraco E olha lá Espinafre É o que ele está falando Toma um espinafre Você vai ficar forte Aonde? Na graça Fortaleça-te na graça Você às vezes se sente fraco ministerialmente Você se sente fraco diante da vida Deus te trouxe aqui para dizer Eu quero te fortalecer Mas existe um caminho para nos fortalecer Que é a graça de Cristo Jesus É a palavra de Deus É a oração É o compromisso com o reino de Deus Aí você vai me perguntar O que é a graça? Aí talvez como um bom batista vão te definir É o favor imerecido Nós não merecíamos ele Mas ele nos deu Amém É um presente nos dado Mas a graça é algo divino A exemplo de Paulo Para você ter uma ideia Paulo foi até o terceiro céu Mas ele fez uma oração Dizendo assim Senhor Tira esse espinho Na minha carne Ele foi da glória A dor Da honra A vergonha Porque ele visitou o terceiro céu Mas ele pediu Isso aqui está me incomodando muito E a resposta de Deus Para ele foi A minha graça Te basta E eu entendo aqui Que a graça de Deus Ela tem propósito Porque esse Entre aspas Sofrimento na vida de Paulo Tinha um propósito A gente não sabe Os espinhos da nossa vida Tem propósito Eu não sei Ah Deus Mas por que isso na minha vida Talvez isso querido É o que te segura Para não te deixar vaidoso Talvez é isso Que fez até hoje Você olhar para uma situação Que outrora você não olharia E Paulo está dizendo para Timóteo Vai ter momento difícil Irmão Vai ter momento Que você vai pensar Meu Senhor O que está acontecendo Aí você vai ter Lá pegar o espinafre Que é a graça de Cristo Fortaleça-te Na graça E eu quero profetizar Em nome de Jesus Na sua vida Na sua família No seu ministério Você vai sair daqui Fortalecido Pela graça de Cristo Você recebe isso? Você vai sair daqui Fortalecido Deus vai te dar forças Forças Você está dizendo assim Eu estou fraco Eu vou para o culto Não sei nem o que vai acontecer Hoje Deus te diz Eu vou te dar força Fortaleça-te Na graça de Cristo Jesus Aleluia E a guisa de introdução Ele vai dizer No versículo 2 O que ouviste de mim Diante de muitas testemunhas Transmite a homens Homens fiéis E capacitados Afim de que possam Igualmente Discipular Outros Sabe o que eu aprendo aqui? Paulo estava Fincando uma estaca Do discipulado Da transferência Da unção De você ter a preocupação Daquilo que você recebe E não guardar para você Mas você ensinar Alguém Nós precisamos Ter essa consciência Que aquilo que Deus nos dá Não é só para nós Não Isso aqui é para mim Legal, gostoso É só para mim Não quero dar para ninguém Não é isso irmãos A preocupação de Paulo Olha Tudo que eu te ensinei Tudo que você ouviu de mim Essas experiências Tudo que eu tenho para te contar Você tem que ter a consciência Que isso precisa ser transmitido A outras pessoas Sabe por que hoje Aqui a gente está ouvindo o Evangelho? Porque um dia Alguém pagou o preço Um dia alguém Renunciou ao Um dia alguém Passou por tribulações Para que hoje A gente ouvisse a palavra E ele diz assim Tenha o cuidado Para transmitir isso A homens Fieis E capacitados Para que possam Igualmente Discipular A outros Irmão grave Isso que eu vou te falar Aquilo que vem Nas tuas mãos É para cumprir propósito Ah Mas agora Deus me deu Eu canto assim Eu falo assim Eu tenho uma influência Assim É para cumprir um propósito Irmão É para abençoar alguém É para disciplar Você precisa ter filhos Na fé Eu lembro que Eu tenho um Um discípulo Ele me chama de Você é o meu mestre Eu nem acho que é tanto isso Eu recentemente estive em São Paulo Ele está morando agora em São José dos Campos Eu acho que é isso A igreja da cidade Do pastor Carlito é lá São José dos Campos É isso É né Ele está morando lá agora Então quando eu estive em São Paulo Ele viajou uma hora e meia Só para me encontrar Porque ele fala assim Olha eu tenho uma gratidão muito grande Por você Eu lembro que ele tocava Música popular brasileira Na noite E Uma vez eu fui no show dele Isso quebrou ele Porque ele fala assim Esse crente não vai nunca Me ouvir E eu fui lá Quando ele me viu Eu abracei ele E ele já meio que chorou Ele falou assim Olha Eu sinto o que Deus quer fazer na minha vida E comecei um trabalho De discipulado na vida dele De transmitir o pouco que eu sabia A ele E ele era um camarada que Ficava com várias mulheres Para você ter uma ideia Uma vez eu fui na casa dele Fazer um estudo bíblico Ele falou assim Não volta depois Que eu estou fazendo não sei o que Ela inventou uma desculpa Mas ele estava cheio de mulher no quarto Você tem uma ideia Fui lá Deu trabalho Hoje Ele é um pastor Casado Filhos lindos Um empresário E ele tem uma alegria E eu nem acho que fiz tanta coisa Mas eu digo para você Mas eu digo para você querido O pouco que a gente transmite Pode mudar a vida de muita gente Então eu quero dizer para você querido Tenha discípulos Quando a igreja fala de discipulado Isso é muito importante Na célula Isso é muito importante E Paulo está afirmando Olha Tenha o cuidado De pegar essa bagagem Que eu te dei E transmitir a pessoas Para que não pare aqui Vá 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 Até Hoje nós estamos ouvindo o Evangelho Porque um dia alguém renunciou Para estar aqui Quantos estão entendendo? Diga amém Amém Fazem parte Daqueles que são fiéis a Deus Eu vou repetir Sofrimentos fazem parte Daqueles que são fiéis a Deus Ninguém ficou feliz com essa notícia Quem quer sofrer aqui? Ninguém quer sofrer E eu não estou dizendo para você Que a vida com Cristo Ah é um sofrimento Eu também não quero Eu não vou sofrer não Mas eu quero dizer que isso também faz parte E olha o que diz o versículo 3 Participa Dos meus sofrimentos Como um bom soldado de Cristo Jesus Ah mas Eu pensei que A vida com Cristo é só vitória Vitória Até parece que A vida com Cristo é É quem torce para o Flamengo Só vitória Não é irmão Tem momento que você é Vasco Tem derrota Brincadeira irmão Eu nem torço para nenhum dos times E não é Não é Tem momento Que tem Sofrimento Tem momento que Você vê a febre no seu filho Você fala Passa dele para mim Você fala Meu Deus Por que está tão Agora eu preciso dizer uma coisa para você Esse sofrimento É em função de ser fiel a Deus Não confunda o sofrimento Por fruto de desobediência Por fruto de desobediência e pecado Porque as vezes a gente Faz escolhas erradas Nós somos alertados De que não era para ir por essa porta Te falaram Dez vezes que não era para você entrar nessa furada E você entrou Aí você diz Está sofrimento por amor a Cristo Nega Nega Você está sofrendo por desobediência O que Paulo está falando aqui É do sofrimento do soldado Daquele que se alistou E está participando Daquela missão Em Cristo Jesus E em alguns momentos Vão ter sofrimentos Mas isso é para cumprir propósito também Vou relembrar para você aqui Sadraque, Mesaque e Abidineu Quando o Nabucodonosor Falou assim para ele Se vocês não se curvarem Vai dar ruim Eles falaram Que der ruim Não estou nem aí Eu não vou desagradar o meu Deus O que aconteceu com eles? Eles foram para onde? Para a fornalha Por ser fiéis a Deus Foram para a fornalha E às vezes você Por ser fiel a Deus Aparentemente entra numa furada Mas na verdade não é Aquilo era uma oportunidade De eles experimentarem o sobrenatural Porque eles tiveram uma experiência Com o quarto homem da fornalha O sofrimento faz parte Mateus 5,10 vai dizer Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Pois deles é o reino de Deus Vão perseguir você Vão perseguir a igreja Vão dar notícia fake news Da igreja Atitudes Vão perseguir Jesus foi muito claro Ele disse Olha Se perseguiram a mim Vão perseguir vocês Mas se me ouviram Também vão ouvir vocês Se eu curei Vocês vão curar também E vocês vão fazer Obras maiores ainda Então eu quero dizer Para você querido Vai vir o sofrimento Vai vir a dificuldade Sim Mas elas são Momentâneas E elas são Para te treinar Para algo Quando o livro de Tiago Vai dizer Tende um motivo de alegria Passar-te por provação Porque a provação Vai gerar em você Perseverança E a perseverança É experiência E a experiência É maturidade Essas dificuldades Não são para te destruir São para te aprimorar Você vai sair dela Mais fortalecido Para entrar numa outra Etapa da sua vida Deus trabalha assim com a gente Ele te fortalece Numa etapa Você entra em outro ciclo Para estar mais forte É o que Deus está fazendo com você O que você precisa Estar atento É ser fiel a Deus Para você se posicionar Virão perseguições Eu quero ler um texto com você Eu quero que você abra a sua Bíblia Marcos capítulo 10 Versículo 29 e 30 Olha como é tremendo esse texto Marcos 10 Folha sua Bíblia Ou seu celular Marcos 10 Versículo 29 e 30 Garantiu-lhe Jesus Com toda certeza Vos asseguro Que ninguém Há que tenha deixado Casa Irmãos Irmãs Pai Mãe e Pai Filhos ou bem Por causa de mim E do Evangelho Que não receba Já no presente O que? Cem vezes mais Em casas Irmãos Irmãs Mães Filhos e propriedades E com eles o que? Perseguições Mas no mundo futuro A vida é eterna Então vem a bênção Mas ela vem com perseguição Ah, mas eu não quero isso Mas não tem Não tem como É assim É assim Ah, eu quero o casamento Eu só quero a parte boa É ruim Mulher é difícil, irmãos Mas os homens São mais As mulheres Ah Tem o bônus E o ônus Tenha certeza Que na vida Com Cristo Esteja ciente Sofrimentos Fazem parte Daqueles que são Fieis A Deus Segundo Esteja ciente Que você precisa Manter o foco E fazer a vontade Daquele que o chamou Olha o que diz O versículo 4 De 2 Timóteo Que a gente está lendo Que é o texto Que a gente está estudando Nenhum soldado Em serviço Se permite Envolver Em negócios Da vida civil Porquanto O seu objetivo É agradar Aquele que o chamou Para a guerra Ele está falando Do soldado Imagina você Como um soldado Ele está dizendo Nenhum soldado Em serviço No ministério No propósito com Deus Permite Envolver Em negócios Da vida civil Então querido Esteja ciente Que você precisa Manter o foco A fazer a vontade Daquele Que te chamou Porque No momento Que Deus te deu Uma direção Você precisa caminhar Nessa caminhada Vão aparecer Várias situações Para que você Não trilhe Esse caminho Para que você Não chegue aqui Aí vai aparecer O que Uma proposta Melhor Aos olhos Aqui Para que eu Não chegue ali Então Tudo que nós Precisamos ter A consciência É que nós Precisamos fazer A vontade De Deus E para isso Precisamos manter O foco Porque vão vir Sobre as nossas vidas Distrações Vão vir momentos Em que você Vai ser tentado A não olhar Para o teu Objetivo maior E o teu Objetivo maior É agradar A Deus Lembra de Nemias Quando Ele foi Impulsionado Por Deus A reconstruir Os muros De Jerusalém O que Que apareceu? Quem que foi Que apareceu? Sambalate E Tobias Sambalate E Tobias Aí eles falaram Para Nemias Queremos ter Uma conversa Com você O que Que ele responde? Não tenho Tempo para vocês Estou envolvido Em boa obra Sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou focado Naquilo que Deus Chamou Me chamou Para fazer Você entende Ele está dizendo Nenhum soldado Em exercício Se envolve Nas coisas Civis Ele está dizendo Nesse caminho Nessa Trajetória Vão Aparecer Situações Para te tirar O foco E o teu Objetivo Maior É fazer A vontade De Deus Querido Grave isso aqui Deus tem Uma promessa Na sua vida Ele quer fazer Coisas lindas Na sua vida Mas as vezes O que atrapalha É a falta De foco É a falta De propósito Porque Aí aparece Um pecado Aqui Aparece aquela Mulher Lá no trabalho Ela olha Ela olha Para você E fala Manda um beijo Lindo E você Bobo Acredita Que você é feio Para danar Aí Opa Mas Deus Quer que você Chegue ali Mas apareceu Um negócio Aqui Você está Entendendo Eu me envolvo Em situações Que não me permitem Chegar ali Deus tem um plano Lindo para a sua Família Para as suas Finanças Mas no meio Do caminho Vem uma proposta De um dinheiro Fácil Aí você fala Vou trocar de carro É minha chance Mas esse dinheiro É ilícito Aí você Vem Aqui E deixa de chegar Ali Você está entendendo Olha o que Olha o que Paulo está dizendo Para Timóteo Mantenha o foco Para você agradar Aquele que te chamou Nós precisamos Agradar A Deus Porque se a gente Esquece do nosso Objetivo Nós não temos Critério Lembra do pulo Do gato Ah qual pulo Do gato Aí lembra Do gato Da Alice Dos País das Maravilhas Por onde Esse caminho Dá Aí ele pergunta Onde você quer chegar Não sei Para quem não Para quem não Sabe onde Quer chegar Qualquer caminho Serve Não Eu sei onde Eu quero chegar Eu quero chegar ali Está definido A vontade de Deus Para a minha vida Está definido A vontade de Deus Para a minha família Para o meu ministério Eu quero chegar ali Então se você Quer chegar ali Você tem Princípios e critérios Que você vai agir Para chegar ali E é isso que o diabo Mais faz Nos distrai Parece um monte de coisa Está fazendo um monte de coisa Só não está fazendo aquilo Que Deus mandou fazer Você como pai de família Deus te mandou Deus te chamou Dentre tantas coisas Para você cuidar Da sua família Para você ser uma referência Para o seu filho Para você amar Sua esposa Como Cristo amou a igreja Você é mulher Para ser submissa E submissa Não é escrava É debaixo de uma missão Estão os dois Sobre uma mesma missão Deus nos chamou Para cumprir propósito E ele está dizendo aqui Timóteo Não se envolva Em coisas Que não é o seu objetivo O apóstolo Paulo Vai dizer Não que eu tenha alcançado Mais uma coisa fácil Esquecendo-me Das coisas que ficaram Para trás Prossigo para o alvo Meu alvo está definido Existe o que querido A vontade de Deus Tem a minha vontade E tem a vontade do diabo A vontade de Deus Ela é boa Ela é perfeita E Vamos repetir A vontade de Deus É boa É a vontade de Deus Tem a sua vontade Que não é boa Que não é perfeita E nem agradável Porque a tua vontade Às vezes Não é vir para o culto É ver o jogo Do Botafogo Não sabe nem torcer É miserável Vou ficar em casa A tua vontade Às vezes Ah não é Eu não vou ler a Bíblia Estou com preguiça Vou ver Big Brother Não precisa nem falar Ah minha vontade Não é essa E sabe o que eu acho Com todo respeito Aos psicólogos Psiquiatras Se tiver algum aqui Não atrapalhe Não atrapalhe meu sermão Mas às vezes Pessoas dizem assim Ó Deixa extravasar Faz a tua vontade Você precisa ser feliz Você precisa se achar E a Bíblia fala Tão ao contrário Irmãos Jesus no Getsema Diz Senhor Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas todavia Seja feita A tua vontade E não a minha Às vezes A tua vontade É ruim Às vezes A tua vontade É carnal E ela precisa Morrer Para fazer a vontade De Deus E é por isso Queridos Que todos os dias Nós precisamos fazer Aquilo que Paulo falou Eu sou como ovelha Levada ao matador Para fazer matar Minha vontade E fazer a vontade De Deus Na minha vida Quantos estão entendendo Diga amém Amém Terceiro Esteja ciente Querido Essa aqui é boa Irmãos Que para chegar Onde Deus quer Existem princípios A serem Cumpridos Olha o que diz O versículo 5 Da mesma forma Nenhum atleta É coroado Como vencedor Se não competir De acordo Com o Regulamento Quantos atletas Temos aqui De Cristo Ué Ninguém é atleta De Cristo Aqui ó Não estou perguntando Se você joga futebol Igual eu não Irmãos Estou perguntando Se você é um atleta De Cristo Vamos lá Mais uma vez Quem é atleta De Jesus Aqui levanta a mão Dá uma glória a Deus Vamos lá O atleta Tem regra Você imagina No meio do futebol O cara vai fazer o gol Ele põe a mão Não pode É a regra do futebol A não ser o goleiro Se ele não for competir Se ele não for competir De acordo Com o regulamento Está aqui Está escrito Nenhum atleta É coroado Como vencedor Se não competir De acordo Com o regulamento Quem lembra Quem lembra Daquele jogador Maradona Lembra O futebol dele Se parece muito Com o meu Ele foi punido Porque ele Quebrou o regulamento Ele foi pego No Antidop Olha a foto dele Cara de triste Naquela Copa que ele Colocou a mão Se tivesse Hoje Como é o nome O VAR Não passaria Tem um outro Grande jogador De vôlei Que eu admiro Demais Giba Quem lembra dele Teve uma Uma situação Em que ele foi Pego Também No Antidop Por que? A regra Pode tirar A regra é Não pode Nenhum atleta Vai ser coroado Vencedor Se não cumprir A regra É a regra Então o que Que eu aprendo Aqui irmãos Que você Como um bom Atleta Para chegar Onde Deus Quer te levar Você precisa Cumprir a regra Você precisa Cumprir Alguns Princípios E ouça O que eu vou te falar Princípios Eles são Transgeográficos Atemporais Quer ver um exemplo? Se eu pegar essa folha de papel aqui E soltar O que vai acontecer com ela? Vai cair? Tá E na época de Moisés Se ele pegasse essa folha de papel E jogasse O que ia acontecer? Ia subir? Não, ia cair Por quê? Por causa do princípio Da? Da gravidade É o princípio Não adianta você pegar Não, agora vai subir Não tem como O princípio da gravidade Me faz entender Que essa folha vai cair Essa chave vai cair Princípios São para ser cumpridos Não adianta eu dizer Não Eu tenho fé Que vai voar esse negócio Só no poder do sobrenatural Mas a gravidade Já me diz Que é um princípio Da gravidade E eu não posso Quebrar isso aí Para a gente chegar Em alguns lugares Você precisa cumprir Alguns Princípios Você quer ver um exemplo? Você quer ser abençoado? Princípio da fidelidade Ninguém vai ser abençoado Se não entender A fidelidade a Deus Priorizar a Deus Tá escrito Irmãos Mateus 6,33 Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas É um princípio De fidelidade De prioridade Quando o profeta Disse para aquela mulher O que você tem? Eu só tenho um pouco De farinha E de azeite O que eu vou fazer? Vai lá e faça um bolo Primeiro para mim Aí você vai olhar Meu Deus Que profeta Mal educado A mulher está com o filho dela Para morrer E ele pede para fazer Um bolo Para ele primeiro Ele estava ensinando Um princípio Para aquela mulher E ele disse assim Se você priorizar Se você confiar A farinha na vasilha Não vai acabar E o azeite na botija Não vai secar Quando ela priorizou O que aconteceu? O milagre veio Princípio Regulamento Nenhum atleta Vai ser vencedor Se ele não cumprir As regras Ninguém vai chegar Nas promessas Que Deus tem para a sua vida Se não cumprir Alguns princípios Não tem como Ah, eu quero ser Um grande líder Você é um líder Mas não sabe ser liderado Nunca será um líder Porque na primeira oportunidade Eu ajo com deslealdade A minha liderança Ah, eu vou falar mesmo Eu vou Eu vou planejar aqui um Um complô Eu vou fazer um Eu vou fazer aqui um esquema Para destruir Para que eu possa chegar lá Vai ser pego no antidope Deus está olhando lá de cima Vai dizer Você não está aprovado Tem um caminho para seguir Tem um princípio Um grande filósofo Mário Sérgio Cortella Disse uma frase Que eu gosto muito Ele disse assim Tudo que você não pode falar Como faz Como fez Não faça Pois os mesmos motivos Os mesmos motivos Que se tem Para não falar São os mesmos Que se tem Para não fazer Porque muitas vezes Se nós não tivermos coragem De dizer para as pessoas Como nós fizemos É porque não houve Princípio Houve uma quebra de paradigma Houve uma quebra de protocolo E Deus não trabalha assim Irmãos Princípio da fidelidade Muitas vezes Para você chegar Onde Deus quer Que você chegue Você precisa de renúncia Ah, mas Eu quero ser um grande pastor Quero ser um grande Eu quero ser um grande médico Eu quero ser um grande advogado Eu quero ser um grande empreendedor Existe um caminho Existe um princípio E na vida com Deus Também é assim Deus te trouxe aqui Para dizer Não tente dar jeitinho brasileiro Para fazer as coisas de Deus Não é assim que funciona Não adianta quebrar as regras Deus já estabeleceu Ele já estabeleceu princípios Os princípios são para ser Cumpridos E aqui não se fala de regras Para te enjaular Para te enclausurar Para te deixar com medo Não Ele está falando Seja fiel Porque eu sei o que é melhor Para você O pai sabe o que é melhor Para o filho O pai sabe O que vai dar certo O que vai dar errado Ele já enxergou Ele é aquele GPS Que já viu Que há tantos metros Tem um engarrafamento Ele te deu uma outra rota Ele já viu lá na frente Então ele sabe O que é melhor para você Nós precisamos entender isso E o último ponto Entenda Que a recompensa Pelo fruto do seu trabalho É a parte digna Que Deus proporciona a você Olha o que ele diz no versículo 6 O lavrador que trabalha arduamente Deve ser o primeiro a participar dos frutos Da colheita Ah pastor O senhor falou da perseguição O senhor falou De cumprir as regras O senhor falou Que a gente não pode se envolver E deixar de manter o foco Mas eu quero dizer E te dar uma boa notícia Tem colheita para você Vou te dar mais uma chance Vem coisa boa para você Para a sua vida Para a sua família Vem coisa boa Você não pode glorificar a Deus Vem coisa boa para a tua família Para o teu ministério Está vindo um monte de coisa boa aí Sabe por que a gente fala Ah não é só sofrimento Não Você vai pagar o preço Mas aquele que trabalhou arduamente Ele vai ser o primeiro a desfrutar também Você pagou um preço pelos seus filhos Você pagou um preço de jejum e de oração Você pagou um preço de ser fiel a Deus Deus vai te honrar sim E quando ele honra É forte irmão E quando ele honra Vai vir o filho do capiroto Para dizer Está vendo só Aí ele quer começar Por onde você está terminando Ele pega Ele quer começar Ele não sabe a história que você já teve O preço que pagou Queridos Eu quero dizer para você O que trabalhou arduamente O que trabalhou arduamente Vai ser o primeiro a participar dos frutos da colheita Está escrito É o que Paulo está escrevendo a Timóteo Trabalhou Renunciou Renunciou Cumpriu princípios Fez a vontade de Deus Deus tem graça Deus tem mimos Deus tem felicidades para te dar Nessa vida E muito mais lá no céu Muito mais Muito mais E ele encerra dizendo assim Pensa bem sobre o que estou te afirmando Pois o Senhor te fará compreender tudo isso Sabe o que eu aprendo aqui? Revelação do Espírito Santo Deus nos dá revelação Para que a gente compreenda a vontade dele Para a nossa vida Se prepare Deus vai abençoar muito a sua vida E o seu ministério Agora esteja com a consciência limpa Que você não está se envolvendo em coisas que não é a vontade de Deus Esteja com a consciência limpa Que vão vir dificuldades Mas elas não são para te destruir não Para te testar Para te aprovar Para te apertar um pouquinho mais Para você não ficar bobo Porque José Se assumisse o trono Naquela época não seria bom Ele teve que passar Pelo um desertozinho Para que quando ele chegasse lá Ele não olhasse para os irmãos E disseram Se vocês me fizeram sofrer Agora vocês vão ver O que é bom para a tosse Se eu vou humilhar vocês Não Quando ele chegou lá As palavras dele diziam assim Olha Meus irmãos Não fiquem constrangidos Hoje eu sei Que tudo o que aconteceu Foi para que isso Se cumprisse um propósito Na minha vida Quando ele chegou lá Ele entendeu Mas virão bênçãos Sem medidas para a sua vida Portas vão se abrir Milagres vão acontecer Você vai ter alegria De ver teus filhos felizes Eu estou profetizando aqui Quem crê recebe Você vai ter alegria De ver teus netos felizes Você vai ter alegria De ver pessoas Que você investiu no ministério Serem usados poderosamente São os frutos da colheita Eles vêm sim E é bênção É de Deus A Bíblia diz Que ele é galardoador Daqueles que o buscam A recompensa De Deus Sim E é o que Deus Quer fazer na sua vida Quantos recebem Essa palavra Diga amém 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 Obrigado.